Eu quero ver essa galera aqui, essa galera vibrar, é agora que o bicho vai pegar. Ele já autorizou o Boi, partiu pra cor do que a pôde, saca dois anos, já vai na calma do Boi. Ele já tem o canto que controlou, ele é o dia do campeonato da TV, aí agora vai se avalecer, segura a Mônica. Olha o Boi. Eu vou. Ele já autorizou, quero ver se publica aqui, vibra agora. Ele já autorizou. Ele já autorizou. Ele já autorizou. Ele já autorizou. Ele já autorizou, ele já autorizou. O meu desejo LEDs é da cidade de Mara e Roda o Conte com o Archi Volcança. Ele já autorizou. O que você fala eu quero ver o que você pode ficar aqui Vai lá vai José Irã, vai lá vai José Irã o boi Ainda foi pegada na contramão, vai lá José Irã Retour 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 O que é isso? E aí olha. E aí Valeu, moleque! 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 Parabéns a ela também com esse resultado, meu amigo Magno Kelly, Valci. As duas correram, cada uma com duas chances. Tem um boi na alternativa. Ok. Bora aguardar o resultado. Sarinha, diferente, Sarinha. Sarinha, parabéns. Mônica Cardoso com duas e Sarinha Nogueira com uma. Ok. E a grande campeã 506, Sarinha Nogueira. Beleza, eu quero chamar ela aqui agora. Agora vem ela, vem a Sarinha Nogueira. A Ciares que representa o Pernambuco, Sarinha Nogueira. Eu quero que você fale pra gente um pouco como é que fica a emoção nesse momento. Se ganhar é bom em primeiro lugar, melhor ainda. Fala pra todos que estão em casa, que estão acompanhando ao vivo. Pra todos e todos que estão aqui também. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus. O fato é ser em voz nervosa. Mas é gratificante. Como eu sempre digo, ganhar é bom. Ganhar do lado do meu irmão é... Não tem nem palavras. O homem corre com ele ombro a ombro. A gente tem genética de Nogueira. Meu senhor, ele tá aqui assistindo essa disputa porque foi diferente. Mas eu sei que ele tá em casa assistindo. Mãe, os meninos ali, vem de Fortaleza, Cássio, Beto, Thales, as minhas de Santa Cruz, Itapibaribe, Educa, tal. A torcida ali, ó, é diferente. Agora eu ia agradecer mais ainda o dono dessa égua, que me deu prazer. Segunda vez já montar. Montei mês passado, entrei em duas vagas. Estava queijado no Ceará. E agora eu me consagro campeã. Essa égua não é boa não. É anormal, é diferente. Willem, tamo junto. Vamos dar trabalho, viu? E Feitozinha, e o patrão, o sócio de Caio. Obrigada aí pela oportunidade de ser Fernandinho, que sempre tá me apoiando, que é a FF. E agradecer a todas as meninas, que a gente não é uma... Não somos, não posso dizer, divais. A gente só, somos amigas. E quando uma ganha, a outra fica feliz. E é isso aí, a disputa foi diferente. E esse prêmio, sempre vai pra minha cumpriante, Sophie e pra Priscila. Que não tá aqui com a gente mais. Maninha fez aniversário dia 2 agora. Esse prêmio vai pra você, mãe. Feliz aniversário. E pode, Sophie, que vai segunda-feira, viu? Obrigado pela torcida, galera.